Música 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 E eu estarei o único que eu Quanto mais que eu te quero Quanto mais eu te quero O único que eu te mostro 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 Abre a Ti É cantar-me com o Senhor Abre a Ti Abre a Ti Lembre-se ao Teu e em cantar-me com o Senhor Não me deixe Porque eu não quero acordar A canção do Teu e em cantar-me com o Senhor Vamos lá, de graça Emerson chegou Fica de beijo Gente, uma palmação para a vida do Emerson Caralhinha Outro amigo meu, gente Panta o, assim, ser um vergonha Que eu vou chamar ele o quadro Para dar uma pimentadinha E assim, uma vez Também dá aula de cama, tá? Então, assim, jurados, podem falar De Débora Amanda agora É, nós estamos em conta aqui Na noção dela Realmente a noção respalda Dá para perceber que tem uma separação Tem uma consagração Quando ela começa a soltar Já o que ela entra ali Já começa a adorar a dança A gente já sente aqui Só que ela pode melhorar a dicção dela Pode abrir mais a boca Para você é a melhor dicção A gente só fez um palavra Muito melhor Mas 100% Para nós aqui Amém Agora nós vamos dar Obrigado por assistir